Doutor Calil, qual os principais critérios de indicação de ressincronização cardíaca hoje no paciente com insuficiência cardíaca? Esse critério hoje está bem definido. O critério hoje publicado pelas principais sociedades europeias e americanas, elas nos recomendam basicamente nós realizarmos o implante de ressincronização em pacientes com QRS acima de 120 milissegundos, com a presença de bloqueio de ramo esquerdo e o paciente preferentemente em ritmo sinusal. Qual que é o impacto da decisão em relação à classe funcional do paciente? Hoje nós temos que adaptar essa eleição da ressincronização basicamente de acordo com a classe funcional. O nosso paciente de eleição de escolha é o paciente com classe 2, classe 3 e classe 4 funcional. Esse paciente, sim, acredito que vai se beneficiar com a ressincronização cardíaca. Os resultados já de todas essas meta-análises mostram uma redução de hospitalização, uma redução de mortalidade. E os pacientes acabam melhorando em vários critérios de caminhada, de distância, de qualidade de vida, que corroboram que a ressincronização para esses pacientes com ciência cardíaca ajuda bastante no tratamento desses pacientes com essa enfermidade.